Salve, salve rapaziada, aqui estamos nós para mais um videozinho Boa tarde, boa tarde rapaziada e agora vamos regressar a casa para ir lá até o centro de Luzernations mas já são quase 6 horas da tarde as vaquinhas para o amigo Márcio Dronas RJ Estrada do Caloeste hein meus amigos vou vos contar hein tio bem vindos aqui a este cockpit lindo da onda força da rapaziada meu pai que estrada do capeta hein tio oh olha-me senhor pois saí daqui a estrada já é boa rapaziada nossa senhora estrada do calo hein tio e bom agora vamos regressar a casa ok agora vamos lá regressar a casa meu esta estrada aqui nem dá para uma pessoa dar aquela sacudida chega para lá chega para lá cacete esta estrada é meu pai uma desgraceira cacetada meu e bom é isso rapaziada isso está a ficar frio hein tio meu pai do céu só quer é sair daqui mano oh oh estrada nojenta do calo hein tio estrada nojenta do calo hein estrada nojenta mesmo hein boa aleluia já entremos em piso já entremos em piso bom tchau e adeus estrada do calo e aí anda a turistada e siga para bingo quero-me ir embora rapaziada não senão depois já vai ficar vai ficar muito frio estão a ver é meus caros amigos é isso oh salve salve aquele grande meu pai aquele grande abração aí forte do coração para todos boa a partir daqui a estrada já é boa aleluia hein tio a partir daqui a estradinha já é boa ainda não é muito boa mas não é muito muito boa é isso ai o problema é que eu trouxe uma casaca que ela é boa para o calor estão a entender? ela é boa mas é pouco calor e agora mostra aqui 15 graus vejam bem e siga vamo bora e vocês vão comigo rapaziada imaginem imaginem são 6 são 6 menos 1 quarto e já está frio hein tio e eu aqui com uma casacations é assim eu tenho várias casacas tá rapaziada ok e esta é uma das casacas que esta é uma das casacas que tipo é aquela casaca grinda é aquela casaca ventilada estão a ver? boa para o calor opa olá tudo bom como vocês estão esta casaca aqui é boa para o calor tio e bom ó ó aqui está a onda força olha para isto bem rapaziada aqui está a bichinha meus amigos caracolas o puto está ali sentado a lelé e siga agora vamos dar gás que é para ver se a gente que é para ver se a gente vai ali para o soleio só dá solo ali porque tinha ninguém vamos lá não é logo chefe e olhem a ver se a onda força não anda não anda não rapaziada foi não eu vou vos contar a onda força a partir dos 30 mil km para cima hein rapaziada vou vos contar ela é uma máquina estão a ver é uma máquina o carro tem que cortar por dentro eu não corto por dentro eu faço a curva dentro da linha que ela é é rapaziada onde a força é máquina bagaça ele corta ali mas eu não corto eu faço a curva basicamente faço o S estão a ver ai ai simbora senhor é rapaziada este está a ficar um bocado frio estão a ver por isso é que eu não quis fazer por isso é que eu não quis fazer aqueles dois voos tá por isso é que eu não quis fazer aqueles dois voosinhos rapaziada caraca matrícula vermelha ah deve ser Francois de certeza deve ser Francois aqui cuidado que este tapete é novo estão a ver este tapete aqui é novo e vamos lá passar em tio pensa que a onda força não passa passa não ai não rapaziada ai não passa ela passa e fala tchau estão a ver já o carro só basta dar punho ela vai no vento aqui ó e tirou o gás então ela batia lá no sonho ai rapaziada pois não olha para isto já estão a ver um pouquinho do que é onda força hein onda força no seu auge desportivo chega para dentro oh cacete porra sua peste estão a ver rapaziada só que pronto dá-se aqui com estes caracóis olha para isto isto é cinquentinha pronto tranquilo está-se bem e eu já vai olhar para trás como a cara como a quem diz vem aqui um cara de moto estão a ver e ele está morto por me passar é rapaziada o cara da moto está com sede de me passar e vou passá-lo isso podem ter a sordeza sempre só apanhar uma brechinha que vocês vão ver se eu não passo só aquela brechinha assim pau no gato aqui não porque tem a curva ali mas eu já o passo só isso vocês podem ter a sordeza podem ter a sortezinha absoluta tchau senhor adeus vale a pena olhar com essa cara de mau hein anda a buscar anda vem buscar deve ser é doido hein filho tivestes a sorte foi de de aqui ser aquele cinquentinha do general o general salvou-te hum eu falei assim porque eu o vi a olhar com aquela cara de mau pelo retrovisor do meio sabem eu por acaso reparei e vi bem a cara com o que o indivíduo olhou para trás estão a entender é o vi bem vi bem a cara do indivíduo sabe estão a ver isto é pau no gato o homem estão a ver olha só onde a força modo esportivo hein rapaziada modo esportivo ou não entendo vão a ver aí a bichinha aqui já viram um pouquinho do modo esportivo da onda força vão a ver aí rapaziada é o modo esportivo da bagaça é meus caros amigos aqui está o modo esportivo da onda força ó curva eixa não é para isto isso é louco cachoeira hein não ao menos aqui já dá solinho estão a ver oi tudo bom mas vamos estão a mão ali vamos estão a ver rapaziada aí um pouco do modo esportivo da bichinha modos esportivos mano e olhem que ali a estrada é plana tipo não é que ela descida e olhem que a estrada ali é plana meu não é que ela descida assim oh senhor ai 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 pois é acabou-se a festa acabou-se a festa meus caros amigos bom eu vou dar uma parada aqui rapaziada tá vou dar uma parada aqui neste posto apesar que não apesar que não precise de gasolina vocês vejam bem eu fiz 101 km até aqui e praticamente ela ainda está com o range 545 e nem sequer baixou um pontinho meu estão a ver não me diga se vais para lá também hein oh olha-me senhor pronto são aqui os cavalos e tal coisa ai uma gatinha de moto hein rapaziada uma gaticha vou dar uma parada aqui mas eu queria parar eu queria parar ao sol não sei se vocês estão a ver se calhar vou parar aqui deste lado ali bem no fundo será que dá para passar por aqui onde a força passa em todo lado exatamente vou parar assim aqui pronto se entretanto vier outro carro para estacionar estão a ver exato bom vou fazer aqui uma pausazinha rapaziada daqui a pouco voltamos aí ao videozinho tá e vemos-nos daqui a uns será uns 5 minutinhos até já ora bom rapaziada voltamos ao videozinho porque o raio do cartão deu erro estão a ver e entretanto eu dei aquela parada lá atrás porque estava aqui o raio do tempo outra vez estava bloqueado outra vez o raio do o tempo aqui estão a ver que segue aqui e como estava como estava ali o tempo parado tal e coisa isto ninguém se despacha vou eu como estava ali o tempo ex ali para deixe-nos entretanto eu resolvi parar para ver a situação mas que é que acontece acontece que depois quando voltei a conectar a Camerations acontece que o raio do cartão da memória deu erro é a GoPro é um problema hein tio e agora vamos em direção a la casa porque ainda é de dia o hombre continuamos o videozinho rapaziada continuamos o videozinho e quando termina esta bateria termino os videos por hoje agora vamos subir aqui a serra e olhem só o que ela anda hein tio olhem só cuidado com nenhuma bomba apanhar já aqui por fora assim isso outra bomba meu pai do céu hein tio muita bomba na área rapaziada aqui cheira mal como o cachorro hein tio aqui nesta zona cheira mal como o capeta tudo bom brother e olhem só onde a força se não sobe aí essas montanhas e afins só melhor com os carros eu queria dar gás e não posso olhem aí que aceito hein tio olha meu senhor é meus amigos isto são seis e meia da tarde está complicada a bagaceira hein tio é difícil de andar nesta Suíça hein rapaziada uma das coisas que estão a ver é um pouco très difícil de andar nesta Suíça hein os limites também é um pouco compliquitas tal costumo parar aqui nesse restaurantezinho está aí o laguinho ó onde eu estive a gravar mas como já são seis e meia da tarde nos vamos embora né e já está já está a ficar frio mano estão a ver já está a ficar fria e é isso vou vos gravar mais este videozinho rapaziada e depois vou terminar os vídeos que ainda vou parar para jantar depois vai vai ficar a noite e tal e depois já era tá ok e foi aqui à frente onde eu levantei o drone tá rapaziada foi mesmo aqui à frente ó aqui deste lado direito aqui ó estão a ver aí ó estacionei a scooter aí voei daqui debaixo tá aí embaixo no meio dessa bagace por isso é que foi um pouco complicators o por isso é que foi um pouco complicators o sinal do rádio tá ok agora vamos entrar no outro túnel ao menos vá lá que nestes túneis aqui a temperatura mas este não está quente este túnel não está nada quente entrei ali em dois não gravei né porque afinal eu conectei a câmera tudo saí para gravar e depois para não voltar a parar para não voltar a parar né depois também entretanto tinha ali aquele transitão todo rotunda e tudo ela deu um erro no cartão por isso é que eu resolvi seguir e iniciar o vídeo aqui agora de onde iniciei né e pronto usa isso agora continuamos o vídeozinho até a bateria acabar e depois se ficam os vídeos por hoje já chega tá rapaziada ok daqui a nada também começa também começa a ser começa a ser noite já está já está anoitecer agora os dias são mais curtos se fosse em agosto né se fosse em agosto pronto meu por esta hora ainda dava muito sol ainda chegava a casa quando devia mas agora olha como se der gás aqui neste túnel a subir ela cola no sangue hein é não pois não maior hora hein só que não se pode andar tio vamos a ver não se pode andeitas portanto este túnel aqui estou a admirar não dá calor assim dentro tudo não sabe estou a admirar opa brother tudo bom estou basicamente admireitas hein estou um pouco admirators my brother e agora siga para vindo meu 121 km feitos até agora estou a ver é rapaziada 121 km e na boa o problema é que está a ficar frio meu e eu trouxe esta eu trouxe esta casaca aqui ventilada sabe pode ser que para o lado de lá deia sol meu mas deste lado deste lado está complicado pode ser que do outro lado da montanha ainda deia sol mas isto também já era o sol agora já fostes não posso contar com muito sol até até casa porque já já era agora dá-se aqui com estes turistas e não sei o que e pronto pode ver está bagaceiro dá-se com esta turistada tal esta turista e torres aqui eles não andam há sempre um turista que vai à frente empatar tudo sabe meu pai 50 aqui a subir eu subia isto aqui a 70 80 porra meu mas de boa senão vai-se trânsito não era carráculo está frio hostia pois é rapaziada depois depois de chegar o pinlock aqui para este capacete tá depois já posso fechar as entradas do ar estão a ver depois já posso fechar as entradas vocês já não escutam este entende porque esse barulhinho que vocês estão a escutar aí como eu já referi no outro vídeo ó mesmo aqui a 50 60 vocês escutam aí um que é doento e é onde a turistada eles aí andam a tirar o raio das selfies ai Jesus esse barulhinho que vocês ouvem é é das entradas de ar estas umas entradas de ar que tem aqui por cima na frente do capacete e elas é que fazem esse barulho esse esse zoar aí estão a ver elas é que fazem esse até devagar elas fazem que claro são entradas de ar são os buraquinhos escuta zoar aí a ráculas meus esta gente andasse mas não hostia pois é rapaziadinha espero que vocês estejam aí todos bem bem vindos aí ao meu canal esta área aqui é fria como o cachorro hein vou a sofrer que frio agora hostia depois de ser a serra lá para o outro lado sabe aí eu já sei que ali mas agora aqui aqui é um pouco de sofrimento na bagaceira hein tio cacete só não acha é que seja muito certa a contagem da temperatura aqui na onda força eu frio como estou a sentir como é que estão 17 graus hostia ela mostra-me aqui 17 graus estão 17 graus aonde só se for ali onde dá sol onde dá sol estou de acordo que estejam 17 graus agora aqui cacete eu vou a sofrer um pouco com o frio ex-maior e depois está assim será parece uma nebulina está assim a criar uma névoa essa névoa é fria é o frio do cachorro estão a ver e aqui principalmente aqui que não dá sol estamos no topo da montanha que aqui é alto como o cachorro não é aqui é alto como o cachorro agora vamos começar a descer vai melhorar graça a Deus não é olhem aí onde há força no modo sport no modo racing eu tenho que trabalhar que só ainda passo por cima dos carros ainda passo aí por cima das latas de sardinha simbora cacete vai lá quero-me ir embora ó hostia ora mais um general chamado 50 o nome dele é 50 tá bom o nome deste general da área é 50 não sei se vocês me entendem opa brother tudo bom eu falo do general porque aqui é uma velocidade general só um general é que pode passar aqui a altas velocidades meu hoje lá eu tenho a sorte de ser a porra da serra mano hein tio aqui estas tartarugas meu aquele que vai ali à frente embarrancar esta porra toda é turista é num bíma não é ou é matrícula suíça carro alugado mas é turista que vai ali à frente hostia essa turistada meu embarranca esta porra toda mano cacete meu ai senhor senhora da grela está-se uma nebo está-se uma nebo assim meio a nebulina reparem bem ali ó nessa parte aí das serras ali está-se meio que meio uma nebulina estão-se a ver estão-se a ver que uma nebulina não sentiu pois é meus caros amigos é isso aí é isso aí meus juradores olhem só curvations ó curvations da hora meu eu curto eu curto muito esta estrada aqui mas tipo sem carros estão a entender sem estas latas ó vamos aqui a descer a 50 a 60 pronto olha só agora agora se eu tivesse esta estrada livre cortia aqui umas curvas aí já nos vocês não estão bem a ver ai cortia cortia podem ter a certeza que o cortia e umas curvas mas de boa só que vem estas latations aqui estas latations aqui a descer olha para isto 50 não andam mais olha o solei mas já não dá por muito tempo está rapaziada ok já não dá por muito tempo o solei ele breve vai-se esconder vai-se esconder ali atrás daquela montanha e pronto não me digas que algum turista abrandou de maneira quase a parar para tirar uma foto são meninos para isto olha esta pedra em cima como agora apareceu aí um cartão postal aí com o solei estão a ver ai são meninos opa camião camião na área mano simbora meu parece que faço melhor curva eu na força do que o rei dos carros mano 40 oh velha-me senhor ai 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 traga-te o tempo traga-te o tempo my brother vai ali um brother da moto brother agora vou entrar naquele túnel que tem um limite tem um limite de velocidade excepcional 40 40 40 iiihihi é é vocês vão ver o limite deste túnel é 40 rapaziada e depois é todo em curva meu abre isto que túnel que túnel doido mano isto é louco uuuuuh a gente parece que vai a navegar e vou fazê-lo com uma mão uma mãozinha ó já acabou iiiihihi ai senhor ainda bem que não deve ter radares aqui meu senão arácula quem é que aguenta ali nos 40 ali a fazer aquela bagaceira mano em ti mais uma bomba ai aqui para este lado já dá sol em ti agora curvations doida curvations maluca mas e é isso ai rapaziada bom a bateria também já está a ficar a bateria já está a ficar xingling não é e daqui a pouco termino termino os videozinhos tá rapaziada ok está aí a dar o solei mesmo da frente ó ali o gajo só que eu levo o óculos do sol por dentro não tenho problemas com o solei iiiihihi e a não ter problemas com o solei calma aí amigo espere amigo ou amiga sei lá no olho dá para dentro do carro não raparei agora vou já apanhar a autorruta aqui embaixo estou a ver que é para ir jantar tio são quase sete horas da tarde e eu sem comer nada é verdade rapaziada fiquei o tempo todo aí nos videos e xingling cuidado está ali um para virar lá para a esquerda lá para aquele lado cuida deixa-nos senhor nós vai passar vamos entrar aqui na autorruta aí e siga para bingo agora toca andar hein tio a bateria não sei deve estar nos seus 40% olhem só o que ela anda oh pai não ei rapaziada deixa entrar deixa entrar aí obrigado e sabem quem é? a polícia mesmo aqui ao meu lado hein tio e foi a polícia que me deixou entrar estão a ver o jeep mesmo logo da polícia agora não vou agora não vou largar a mão daqui do guidão porque já sabem como é que é já está a esconder o solinho já está a graveta está agora não vou conduzir à frente da polícia que eles estão aqui atrás de mim tá rapaziada não vou conduzir aqui em frente à polícia com uma mão só assim na descansa estão a ver isto também era lata demais porque se formos ver perante a lei é obrigatório todo motociclista sabe que é obrigatório ter as duas mãos no guidão não é rapaziada portanto caracolos eu logo para entrar e os menos logo aqui atrás de mim foram eles até que me deixaram entrar já está a ficar já está a ficar um frio dá a impressão que eles saíram ali saíram saíram aqui na saída fica um frio do pão hein por acaso saíram sim senhora saíram sim senhora meu que frio vou ter que subir o raio do mir é pois é meu porra já me vou rapinar um frio agora é rapaziada caraclos eu não gosto de vir ali em cima não gosto de vir ali em baixo 70 e tal que há emes ainda que faltam hein tio caceta agora temos aqui a obraixa a obraixa pois é rapaziada daqui a pouquinho eu despeço-me aí de vocês e ficámos com os videozinhos por cá hoje tem um bocado frio agora que caceta tem tia caminhão na área e temos a E-Logations aí à direita está e bom é isso rapaziada a bateria também já está aqui só com um pontinho ou estou com a E-Logations não me mostra a porcentagem estão a ver olhem o Lagations que bonita é espero que deia para ver alguma coisa lá que bonito um dos lagos bonitos da La Suisse agora entramos em mais um tunel este parece que é mais quentinho lá lá este é quentinho quem é eles agora já posso já posso descansar o braço aqui sabe porque afinal eles saíram lá atrás eles saíram e olhem que este túnel sobe rapaziada o que aconteceu ao gajo ele nervoso foi para os 80 nem sei se eles têm isto aqui nos 60 ou não mas devem ter esta porra aqui nos 60x pois é rapaziada é isso aí vou vos deixar ah está nos 60 vou vos deixar aquele grande abraço aí aquele muito obrigado por vocês terem assistido vocês terem assistido aí os videozinhos tá ok reduzir aqui o brilho aqui reduzir aqui o brilho cacete tá bom assim não está tão brilhante também as saídas estão a ver não está tão brilhante e bom é isso vou vos deixar então aquele abração aí forte e decoração para todos aquele beijinho grande à minha fá número 1 que é a minha mamãe ainda está e rapaziada é isso aí ok já estou com 140km rodados estão a ver só hoje a viagem 140km rodados para agora atenção hein rapaziada vai chegar lá para o 160km 170km pelo menos ao 170km vai porque eu sei que vai eu sei que vai será que isto ainda está a gravitas por menos o led está aqui a pisqueiros por menos o ledation está a pisqueiros e o tempo nem sei não dá para ver ali está a contar que eu já vi ali o segundo a mexer de vez em quando dá assim uns trecos no que diz respeito no que diz respeito ao... a conexão aqui com a com a GoPro control estão a ver e agora para variar vamos parar não é agora para variar vamos para EITERS e é um François que vai aqui à frente em ti é um François e é lá do departamento 60 e aí rapaziada e aí cacete já está a dar uma sonirita pois aí a bateria já está já está pronto já está a ficar meio que chingling só está com um pontinho e viemos ali no túnel pronto já está que silêncio hein rapaziada cacete carráculas meu tenho tenho que estar aqui a segurar o raio do travão porque esta porra sobe e bom é isso deixar aquele beijinho grande à minha fã número 1 que é minha mamá linda e aquele abraço a todos vocês tá ok rapaziada ok meus caros amigos não sei a quanto é que está a bateria mas ainda vai dar aí para uns minutinhos tá bom vou dar aqui um pausa porque está essa bagaça aqui e vemos aí para filmar mais o resto aí pronto o restante até terminar a bateria e terminamos os vídeos por hoje até já meus amigos e bom iniciamos a gravação em 321 vai abrir abriu abriu a porra do farol até que enfim hostia cacete hein rapaziada vamos fechar aqui a persiana porque vamos fechar aqui a persiana porque tinha leinho que estão a ver estão frio já cacete estão frio do do pipoco está um frio fresquito oh tio e agora daqui vou parar direto para jantar e depois para casa entio é rapaziada e depois vou direto para casa editar os videozinhos para pôr aí para vocês assistirem no carrinho bem antiguinho já vamos passar outro túnel não é mesmo o location está aqui deste lado mas tipo não há visão carcete olha este túnel está quentinho carráculas hein rapaziada este sim está quentinho uau que temperatura boa carzinho quente quando dentro dos túneis está quente é sinal que a área está fria lá fora vai aqui o François vai aqui o François ele francês aráculas podia ir para o 70 amigo como é entre ele podia ir para o 70 não era 70 na bagaça tal chinelinho ele ligou ali o cruze control no 60 e não precisa de acelerar nem nada o carro faz sozinho mantém ali a velocidade do 60 sortinho até que ele até que ele até que ele carregue piso no trabão ou piso na embreagem e ele desativa oh abriu-me eixa-nos outra vez oh valeu-me senhor hein rapaziada abriu-me eixa-nos outra vez olha abriu o farol iu-hu abriu o farol hombre obrigado de furlinho boa muitas graças a um não andou a trabalhar aqui os homenzinhos meu a 7 horas de la tarde e andou a trabalheiters mano iu-hu mais uns saltinhos mão canguru na área nunca ouviram falar numa força uma onda força canguru onda força canguru hombre siga da lá francês dá-lhe isso boa homem assim mesmo que eu ainda tenho uns quilometrozinhos para marchar rapaziada entrou-se a roupa praticamente não é estou bem equipado para o freio meus amigos estão a ver na mesa quando a gente não vem equipado para o freio sofre sofre lá bagaceira mais um tunel mais um tunel e nós continuamos o vídeo está rapaziada a ver e bom eu acho que o vídeo também já está muito comprido vou fazer o seguinte eu vou sair ali naquela cidade antes de jantar acabei agora de ter essa ideia estão a ver e entretanto eu vou sair ali na próxima city que eu estou com uma sede do cachorro não sou fome mas estou com uma sede do cachorrão e entretanto vou parar ali para beber alguma coisa e depois então vou jantar e depois então vou para casa cuidado chega para cá François sai do meio da estrada o hombre vamos lá François bora 64 km oh cacete meu olha só que pôr do sol lindo hein caraca chegaram os joelhos para dentro olha aí esse pôr do sol aí à vossa direita ali entre aquelas montanhas uau está bonito opa está bonito o que nós agora vamos aqui para este lado olhem só que lindo hein rapaziada uau olhem aí à vossa direita esta paisagem para terminar os vídeos hein olhem que bonito hein rapaziada eu tenho que olhar para a estrada mas ainda puxei o capacete aqui assim um pouco para a direita e estou a olhar do lado para vos apontar a câmera para lá isto é para fechar o vídeo já desapareceram os pontinhos daqui rapaziada para fechar o vídeo fiquem então aí com esse pôr do sol fiquem com o meu abraço com o meu obrigado aí por terem assistido ok e aí está ele para terminar o vídeo ó esse pôr do sol aí ó olhem que bonito cuidado o francês vai deitar os mecos pois é rapaziadinho é isso aquele grande abraço e forte coração vemo-nos aí no próximo voo ou no próximo videozinho de onde a força tá vou ver se ainda vos consigo apanhar um pouco mais do pôr do sol aqui que aqui já é limpo não tenho árvores e olhem só que paisagem aí bonita hein cacete muito bonito rapaziada muito bonito aqui ainda dá para apanhar mais um pouquinho olhem só aí da frente que lindo e pronto rapaziada é isso fica já aquele abraço então mais uma vez eu vou aqui a sofrer um pado com frio porque não vim preparado não fazia conta de chegar não fazia conta de chegar tão tarde imaginem que eu ainda não ainda eu não voei as outras duas baterias do mil e dois hein porque se eu voo as outras duas baterias chapéu já fostes rapaziada isso isso aí já era não se vocês podem ter lá a certeza que já era meus caros amigos a cámara está para dar o treco está para ir abaixo agora também já anoitece bem cedo estão a ver sete horas da tarde já está anoitecer ah vamos ver se vocês conseguem ver esse pôr de sol está de frente agora agora sim olho para a estrada e vocês apreciam o pôr de sol estão a ver esse solei aí mesmo o da frentex e é isso rapaziada e vou não sei se a Camarations vai não sei se a Camarations vai vai aglentar até ali à saída mas vamos ver se entretanto olhem ela for abaixo vocês tirem o vídeo todo e ela for assim abaixo do nada pronto já sabem já sabem que a bateria acabou e depois não vai dar para parar para estar a trocar essa coisa toda tá rapaziada vem iuuhuu curva e xano 80 siga se é 80 está bom a saída é mais ali à frente olha aqui o Francia anda oh vamos ver oh que maravilha aqui o amigo o François ele anda oh mas também tem medo de exceder muito porque ele vai ali oh ele bate ali nos 90 põe o pé no travão brrr que frio meu que acetada mano lá goste em ti é que nós já estávamos em nós já estávamos em setembro estamos quase no final de setembro ah vai para onde eu vou olha só ali que cor de sol vem aí que lindo hein rapaziada não consigo ver nada pois molhar para o sol estou bem candidatos brother será que eu saí na saída certa não sei dá uma coisa é certa é para a cidade dá sim saís e senhora e agora vou voltar a sair aqui à direita rapaziada agora vou voltar a sair aqui à direita tio vou voltar a sair aqui à direita tem aqui já curvinha chingaling yong yong muita que jenigen genre ação ae Legenda Adriana Zanotto